Olá galerinha, mais uma vez a Momedo aqui com vocês. Eu vou jogar um jogo chamado Spider. Bom, vamos lá né galera, eu tenho que tentar fugir dessa aranha, não sei quem será a aranha dessa vez, mas a gente vai tentar escapar dessa aranha. Não faço a mínima, tem muito tempo que eu não jogo. Bom, vamos lá, vamos ver quem é que vai ser a aranha. Eita, sai fora. O lado bom de ser a aranha, não sou eu, vai ser o robôzinho ali ó. O lado bom de ser a aranha é porque você consegue pegar todo mundo né. Agora vamos embora, vamos ver o que vai acontecer, vamos pular aqui, tentar pular. Vamos lá. Pula moço, vai tio Bob, vamos pular isso logo. Eu sei que é sério, tenho orgulho de ser seu tio, no acampamento, só toma cuidado com a aranha gigante. Vamos lá. Isso aí, todas as vezes gente, é pular skip para você não saber mais da memória. Mas enquanto isso eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Gente, ajuda a mão a me enxergar um card inscrito. Tá quase gente, tá quase. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá galerinha, assiste o vídeo aqui até o final hein. Bora, vamos dar. Vai. Vai lá tio Bob, vamos ver o que você vai, onde é que você vai. Tio Bob, opção. Tio Bob, ei, o que foi? Mandou correr? Por quê? Tio Bob, tio Bob, socorro, help. Bora galera. Casa assombrada, vamos acabando gente. Ai ai. Vamos tentar escapar disso aí né galera. Estamos em três pessoas porque a aranha nem é a nossa perseguidora. Vamos lá. O que é que eu vou encontrar neste lugar gente? Bom, vamos lá. Preciso encontrar as chaves todas para poder agir. A aranha já vai sair ali. Não demora a chave vermelha. Preciso encontrar todos os itens para poder escapar gente. Ai ai. Lá vem a aranha. Pelo amor de Deus. Lá vem a aranha já. Aqui no banheiro tem o que? Não estou vendo nada. Nada, 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 nada. Cadê a escada? Nossa, eu estou com medo de ir lá agora. Caiu? Como assim? A pessoa caiu como assim? Eu não queria saber. Ela caiu do telhado? Eu não entendi. Ela pulou do telhado? Chave azul. Cadê a aranha moça? Pera aí. Nós estamos perdidos aqui. Deixa eu ver. Aqui é escada obrigatória. A escada fica lá fora. Nossa. Nossa gente, deu até sede agora. Pera aí. A aranha passou para lá. E eu passei para cá. Né? Né? Vamos lá. Achei a chave vermelha. E a aranha está lá. Atrás de alguém. Agora de quem? Pôs uma trepa bem aqui. Ai. Mais uma. Mais uma. Gente, para que eu estou subindo? Eu estou... Ai, ai, ai. A gente não consegue fazer nada. Meu Deus do céu. Nossa. Ai, eu estou com a chave. Vai, 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 vai. Nossa. O tempo dela me comer aqui. Ai. Mome, vai, Mome. Você está com a chave, Mome. Gente. Da porta. Ai, meu Deus. O que tem aqui? A chave azul. E a chave azul está lá em cima, gente. Chave azul. Eu vou ter que encarar a aranha. Não. Vamos ver. Sai para lá, capeta. Vamos ver. Vamos ver. Chave azul. Chave azul. Chave azul. Chave azul. Chave azul. Eu acho que está aqui em cima. Vai. Se ela me comer, já era. Vai. O que é que tem aqui? Chave amarela. Nossa, gente. Chave verde, chave amarela. Lá é a verde. Vamos ver. O que eu vou conseguir escapar desse lugar, gente? Gente, eu perco até a noção. Eu perco o roubo da história. Aranha. Eu vou ter que rir, gente. Não é nada. Só isso que eu vou ter que rir. Aranha é muito esperta, gente. Eu não vou continuar aqui mais, não. É isso aí, galerinha. Eu já morri aqui duas vezes desse jogo. Não vou continuar mais. Bom, a partida está em andamento. E eu vou pedir para você deixar o seu like aqui. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, galerinha. O jogo é muito legal. Você vai ter que escapar dessa aranha. Tá bom? Um beijo, um cheiro. E até mais, galerinha. Tchau, tchau.